Música Joguei mena simpática Olhando o peiro Olhei na área Olhei na área toda preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e que ela começa a dançar Tomando uma proposta que não dá pra recusar E o que? No rosto da língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer simpática Olhando o que eu vou te deixar No rosto da língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer simpática Olhando o que eu vou te deixar No rosto da língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer simpática, amor No rosto da língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer simpática Olhando o que eu vou te deixar No rosto da língua E pra cima Do meio que começou a tocar Os proibidão e que ela começa a dançar Tomando uma proposta que não dá pra recusar E o que? No rosto da língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer simpática Olhando o que eu vou te deixar No rosto da língua, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer simpática Olhando o que eu vou te deixar Pra cima Se é pra tu parar de sentar e subir Se lhe quiser não vinha ser mais uma pra curtir Dançando coisa nova, tendendo ser pedido Não vinha tudo bem pra dançar Se é pra tu parar de sentar e subir Se lhe quiser não vinha ser mais uma pra curtir Dançando coisa nova, tendendo ser pedido Tudo bem pra dançar E caído, caído, caído Cadê a Márcia? Galera do ramal do 14 Que é caído, que é caído, que é caído A mesma coisa aqui no chão, agora mudou de estilo Se é pra tu parar de sentar e subir Se lhe quiser não vinha ser mais uma pra curtir Dançando coisa nova, tendendo ser pedido Não vinha tudo bem pra dançar Se é pra tu parar de sentar e subir Se lhe quiser não vinha ser mais uma pra curtir Dançando coisa nova Bora, Maguila É caído, que é caído, que é caído É caído, que é caído, que é caído É caído E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que senta só pra bandido Bandido, bandido Que senta só pra bandido E só E moreni, sapato, marrendo, cheiroso Ela quer sentar pro moreni Que vai gostoso Moreni, sapato, marrendo, cheiroso Quer sentar pra nós Que moreni, que vai gostoso E senta, vai, senta, vai, senta, vai Que senta, vai, senta, vai E no colinho do pai Senta, vai, senta, vai No colinho do pai Senta, vai, senta, vai Chama a Robins Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima Bora lá do Lopes Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima Galopa, galopa Isso é de um clima E você vai montar no meu jumento E bem devagarinho E pra você saber Aí você vai gostar E vai montar de novo E desce para o gol Pra cima Pra cima